Tiago Reis, vem cá, pra gente ouvir o contraditório, pra gente ouvir o outro lado. Não, vem aqui na frente da câmera primeiro, vem cá. Você e o Alevão lá, pra ver quem tá mais elegante. O inverno chegou, as pessoas falam da elegância do inverno, vão os dois aqui na frente da câmera. Por gentileza, vai lá, Tiagão. Vai lá. É uma questão de patrocinador, inclusive. É uma questão de patrocinador, inclusive. Vai lá, Alevão. A elegância do inverno. Vai lá, Alevão. Vai lá também, Tiago Reis. Não pode. Ah, entendi. Ó, ó, como é que o Tiago Reis está. Olha, que coisa linda. É a elegância do inverno. Isso. Nossa. A elegância do inverno. Derrubou a audiência da live toda, o Ale, com essa cena. Ficou ninguém na live. Entre no YouTube pra vocês verem a elegância do Ale. Dá um passinho só. Ó, a câmera puxa um pouquinho pra trás pra mostrar o pé também, porque não pode ficar de fora o pé. Olha isso. É um charme, uma elegância. Isso é a famosa gota, né, Alevão? Tiago Reis, levanta, Tiago Reis. Levanta, Tiago Reis. Olha que minha calça... Tiago Reis está com uma calça que parece de pijama da concentração da Alemanha. Pode ser, comprado no Catar. É. Pelo amor de Deus. E um... Você é feio de pijama trabalhar, né, Tiago? Olha o peixe. Do jeito que você saiu. Não, meu filho, aqui. O que que tá acontecendo? Eu tô aqui, antes, é um moletom maravilhoso, caríssimo, importado, lá do Shopping Hill aqui. Valeu, pode voltar. Produto chinês é importado também, meu filho. Você acha que é só porque é italiano e francês que é importado? Feito na China é importado também, vem de fora. Você já enfeiou o suficiente a nossa live. Eu só queria dizer, falar em fraco de feição, boa tarde, você e o Adilson. Eu sou o único que tô com a camisa da empresa aqui, vestindo a camisa, um manto sagrado. Muito obrigado. Eu estou com a camisa da empresa por baixo. Tô aqui com a blusinha de frio porque tá frio.